O D.I. Hospital paga caro, o corpo vem no meio da rua. O funcionário aqui, ela disse que é normal o procedimento. Eu não lhe disse isso não, senhor. E é o que? Não é normal o procedimento? Eu não lhe disse que é normal. No meio da rua, no meio da rua. É porque eu faço parte de uma terceirizada. Garlande, né? Ixi, não, virou o nome, ó. Não, papo, só pega meu nome, ó. A empresa que eu trabalho. Isso aqui é um absurdo isso aí, ó. Isso não existe, isso aí. Isso aqui não existe. O D.I. Hospital. É errado mesmo. É errado, isso não existe, rapaz. Isso não existe. Olha aqui, ó. O D.I. Hospital. Ainda tem o pé de ato. Olha onde é que as crianças são atendidas aqui na UDI, ó. Pé de ato, ó. Tudo molhado aqui, ó. Síndrome gripal, ó. Adulto ali na frente. Pé de ato aqui, ó. UDI totalmente descaso. Certo? Totalmente descaso. Aqui, ó. O D.I. Hospital. Paga caro, ó. Corpo vem no meio da rua. Ó. O funcionário aqui, ó. Ela disse que é normal o procedimento, tá? Eu não lhe disse isso, né, não, senhor? E é o que? Não é normal o procedimento? Olha aí, eu, por favor. Eu não lhe disse que é normal o procedimento. Eu não lhe disse que é normal o procedimento. Olha aí, eu estou no hospital. No meio da rua, no meio da rua, ó. Até porque eu faço parte de uma terceirizada. Garlande, né? Ixi, não, virou o nome, ó. Não, papo, só pegar meu nome, ó. A empresa que eu trabalho. Isso aqui é um absurdo, isso aí, ó. Isso não existe, isso aí. Isso aqui não existe. O DI Hospital. Tá errado mesmo. Tá errado, isso não existe, rapaz. Isso não existe. Olha aqui, ó. O DI Hospital. É. Ainda tem o pé de ato. Olha onde é que as crianças são atendidas aqui na aldeia, ó. Pé de ato, ó. Deixa eu olhar. Ó. Tudo molhado aqui, ó. Síndrome gripal, ó. Adulto ali na frente. Pé de ato aqui, ó. O DI, totalmente descaso. Certo? Totalmente descaso. Música 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 Música